A história realmente de partir o coração, né, esse homem chega em casa, tira a vida dessa criança e tinha inclusive uma outra criança também brincando de 5 anos, só que assim que as agressões começaram essa criança correu e essa graças a Deus conseguiu sair viva. Major tá aqui ao meu lado, Major, eu tô vendo a imagem ali, um homem de porte físico avantajado, né, um homem que nesse surto, difícil então pra controlar. Agora o que me chamou a atenção nesse caso, Major, é que quando os senhores chegaram, quando a polícia chegou no local, encontrou um homem completamente desequilibrado, atirando e mesmo assim houve ali toda essa negociação pra conseguir prendê-lo sem tirar a vida, sem fazer o que ele fez com a família, né, isso? Boa noite. Boa noite. Bom, as equipes do Batalhão Rural do município de Santo Antônio do Descoberto foram acionadas pra um atendimento de emergência na zona rural, em que teria havido um triplo homicídio. Chegando lá, as equipes fizeram contato com o pai do autor, que nos contou toda a história. Ele já faz tratamento psiquiátrico, buscou atendimento psiquiátrico hoje pela manhã, num hospital, no Distrito Federal, onde ele já faz acompanhamento. Parece que o médico não estava no local, agendou uma consulta pra quinta-feira. Assim que retornaram pra casa, esse indivíduo começou a esfaquear a família. Pegou primeiro a avó, depois se dirigiu à casa vizinha, que fica dentro da mesma propriedade, esfaqueou a tia e a criança, o sobrinho, que estava lá dentro. O pai dele conseguiu fugir também e tentou matar o pai. Depois disso, ele tomou posse de uma arma da propriedade e começou a efetuar disparos na direção das casas vizinhas. Logo quando a PM chegou e começou a tratar com ele pra que ele se entregasse. Agora, os policiais tiveram dificuldades pra conter esse homem, já que ele estava nesse surto, no momento que os senhores chegaram lá, com essa arma, inclusive, atirando pra tudo quanto é lado, inclusive pra direção dos policiais. É, na verdade, ele estava escondido dentro de uma residência lá, de arma em punho, efetuando disparos de dentro pra fora. Os policiais se protegeram e começaram a dialogar com ele, fazer aquela negociação do lado de fora mesmo da residência. E depois de algum certo tempo, com muita habilidade, com muita paciência dos policiais, ele acabou saindo da residência e se entregou. Silvia, o homem aí, em questão que nós estamos mostrando aí no vídeo, se quiser pode encher a tela com ele, tem 37 anos. E ele acabou tirando a vida da avó, de 75 anos, a tia dele, de 51 anos, e também essa criança, um sobrinho de apenas 7 anos. As três vítimas, infelizmente, morreram na hora, não tiveram como se defender. Ele usou essa faca pra tirar a vida dos familiares, mas também depois, como o major deixou muito claro, ele acabou tendo acesso a essa arma. E com essa arma, ele começou, então, a atirar em direção às casas vizinhas. Aí, então, o pessoal acionou o batalhão rural, chegando no local, com toda a inteligência, e conseguiram conversar com esse homem até que ele se entregasse. Agora, chamou a atenção o detalhe que o major trouxe pra gente, Silvia, de que a família já teria levado esse homem pra uma consulta hoje pela manhã, mas aí não tinha médica que ele estava acostumado, então, a ser tratada. Essa consulta foi marcada, foi remarcada pra quinta-feira. O homem estava, sim, sem tomar os medicamentos, e acabou tirando a vida de três pessoas, três pessoas da família, Silvia. Obrigada, Fred. Na verdade, ele já era uma bomba relógio, né, que estava prestes a explodir a qualquer momento, como de fato explodiu, matando três pessoas. Agradeça fortemente aí o pessoal do batalhão. Obrigado.